Você já imaginou um hospital com 145 leitos, praticamente pronto, demorar oito anos para ser inaugurado? Pois essa é uma marca da gestão do governador Beto Richa e do secretário da saúde, Michele Caputo Neto. Nós, trabalhadores e trabalhadoras da Secretaria de Estado da Saúde, temos denunciado esse descaso com o dinheiro público durante toda a atual gestão. Descaso com 200 mil usuários do SUS, dos sete municípios da região, que têm de fazer longas viagens quando precisam de atendimentos mais complexos. Hoje, aproximadamente, vai 10 a 12 carros de Telembo-Gorba, de Prefeitura, para Curitiba, Ponta Grossa e outras cidades. E essa população está sofrendo com essas viagens, madrugada. Se a gente, às vezes, passa mal, se não tiver dinheiro para pagar a consulta, vai lá para o UPA, fica lá, volta. Se não tiver dinheiro para a consulta, a pessoa morra em língua. Em 2010, ainda na gestão de Roberto Requião, o hospital foi parcialmente inaugurado ao custo de 20 milhões aos cofres públicos. Em 2012, já na gestão rixa, a própria CESA apontava que 93% da obra estava concluída e previa a reinauguração no primeiro semestre de 2013, com um total de 20 leitos de UTI. Para isso, mais de 3 milhões de reais foram investidos. Diante das promessas não cumpridas, em 2015, o sindicato foi conferir como estava a obra e constatou o tamanho da irresponsabilidade desse governador. O que vimos foram equipamentos novos abandonados e um prédio praticamente pronto, encostado e abandonado à própria sorte. Em 2016, ano eleitoral, foi feita mais uma promessa de inauguração. Primeiro semestre de 2017. Mais uma vez, nada feito. Mas agora, em 2018, quando o governador vai disputar a eleição para o Senado e o secretário da Saúde para a Assembleia Legislativa, surge mais uma promessa de inauguração. O próximo dia 2 de abril. Mas basta dar uma olhada no interior da obra para concluir que o hospital não vai funcionar plenamente tão cedo. Demorar 8 anos para entregar um hospital que já estava praticamente pronto e ainda inaugurar de forma parcial é uma aberração. É a prova da incompetência e do pouco caso da gestão rixa com a população de Telemaco e região. O sindicato quer ver o hospital inaugurado, mas com plena capacidade de atender a população. Exigimos também que o prédio funcione com 100% de servidores públicos, aprovados em concurso e comprometidos com a promoção da saúde pública. Legenda Adriana Zanotto